Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um 4K de uma K-Lite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Ela pode estar meio escondida, pode estar meio escondida, pode estar mal, pode estar aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou estar entregando. Tem um M9 que vai estar entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá, beleza? Aqui não tem sorteio fake, é que todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês, código amigo dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai estar ganhando aí uma USP de 15 reais, sim, pros 200 primeiros, você vai estar ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe, se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas, então corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí o CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus, ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela, e pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho, cada vez que você depositar. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brindes, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia do CSGONET. Lembrando a vocês, começo de vídeo, foda postar aí, quer ganhar um brindezão, utiliza o código AMIGO aí, cara. Além de você ganhar 35% de bônus no depósito, colocando CSGONET no link da Steam, você ganha mais 15% até de bônus, ou seja, 50%. E ainda preenchendo o formulário que tá aí na descrição, você ganha um brinde de 12 a 50 reais. Passou no começo do vídeo, vai lá, corre, utiliza e faz o formulário, bem nice. Desculpa se vocês estão escutando o latido cachorro, cara, que eu tenho que gravar e tá foda essa semana, cara. Na moral mesmo. Tô com o M9 aqui, com o CELIN, com o pessoal aí, dá um E aí, cara. Fala aí, fala aí, beleza? E, mano, é o seguinte, 599 dólares. E hoje, o que eu vou fazer, cara? Eu vou abrir caixa de faca e vou... Mano, mentira. Eu vou abrir Bitcoin. O que vocês acham, pessoal? Eu acho meio arriscado, a caixa aqui talvez não compensa. O que você acha, M9? 180, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir 3 vezes, 4 vezes a Bitcoin, 12 Bitcoin. E se a gente ficar no prejuízo, o CELIN e o M9 vai fazer a gente ir pra optar no Zupgrade. Bora lá. Certo, Crowley? Se a gente ripar, a culpa é do CELIN e do M9, hein? Eu gostei da ideia. Você gostou, Crowley? Beleza. Vamos ver. Tá, pode vir 100 dólares isso daqui, senão ferrou pra gente, tá? 46, 50, 30. Ah! Beleza, perdemos só 1 bilhão de reais. Só 60 dólares, só que dá mais ou menos aí 6 mil reais só. Só isso. Beleza, mais 4. Mano, também se vir uma banheta Doppler, uma faquinha top aqui, é GG. Beleza, se passasse eu tava rico. Pena que não vai passar. Veio 30, 5, 30, 31. Beleza, perdemos mais meio bilhão de reais. E vamos abrir 4 aqui agora. Tem que vir uma carambite aí, senão ferrou pra gente. Se não vir uma carambite nem uma Doppler, a gente tá no prejuízo. Para! Passa! Para não, boca maldita! Para não! Que isso, mano! Pra mim que ia vir 180, eu esqueci que ia ter um cara, 336. Beleza, beleza. O que você falou, M9? Falei que ia vir a Blaze. É, mano, vidente, cara. Querido, vidente. Ih! 45 dólares! E virou 57 centavos. Beleza, calma aí, calma aí, calma aí. A gente vem aqui, ó. Faz um contratinho com essas de 1 aqui. 1,78. E... 2,43. Beleza, tem um 4 dólar. Mano, estamos com 594. Estamos no Profit. Não, estamos exatamente onde a gente começou, não é? Sim, onde começou. Exatamente, porque se juntar aqui vai dar 600. É... Manos. M9, passa uma calma. 4 dólar, eu quero uma faca. Faca. Que é flip, gut, que é o quê? Vamos tentar ganhar essa flip, M9, vai. Só manda a porcentagem. Voltei, vou tá. E aí, cabão? Manda a porcentagem, M9. 1%. 1%? Oi? Isso, 1%. 1%, vamos ver. Pra quem não sabe, guys, o M9 ganhou uma faca com 58 centavos e no outro dia ele ganhou uma luva e uma faca com 0,2%, cara. Tipo, 2 dólar e ele ganhou uma luva e uma faca. Saiu em vídeo aí. Será que vai, M9? Não. Mais umas duas vezes. Negócio de persistência. Não foi? É, tá mais duas, tá mais duas. Vai ser na última, hein? Não, vai falar, agora vem. Tá, é agora, guys, ó. É agora, vem. É agora. Se não vim, ó, se não vim, o cabão é corno. Beleza? Parabéns, certeza. Olha, cabão. Como ficou perto, ele só é um pouquinho corno. É, só um pouquinho corno. Beleza, manos. Faz o seguinte, vamos vender tudo isso daqui. E, Selin, cal. Dá uma calma. Vamos lá, então. Abre o bumbum, hein, quatro vezes. Que isso, cara. Que isso, cara. Sei que cê gosta, sei que cê gosta. Sei que cê quer. Esse cara, mano. Esse cara, mano. O cara vem com precariedade aqui no vídeo, velho. Beleza, deu ruim. Acabou um passo, uma calma. Pode ser calcada, tá barata? É, a de quatro dólares semanal, abre quatro. Beleza. Oita porra, calma. Vou botar bem? Não, foi sem querer. Eu não vim. Tirei na Bitcoin. Quatro semanal, quatro dólares. Eu vim em setenta dólares. É, deu ruim, eu acho. E vou pro contrato, hein. Cinco, três, três. É, praticamente não pagou. Três dólares no contrato e veio... Tá, profite. É, M9, cao. Quer dizer, crawley, cao, né? Cinco space. Não pode cinco, só até quatro. Quatro. Não pode quatro, só até... Ah, capa. Bora. É, filho. Tô coisando aí. Quatro, noventa e nove, teu prejuízo, crawley. Vamos pedir o contrato pra ver. Beleza. É, M9, cao. Magic. Quatro, Magic? Dá uma. Não, quatro. Ah, então vai quatro. Vocês viram, né? Qual foi do M9? Se der ruim, foi dele. Não dá, só dá três. Beleza. Se der ruim, crucifica o M9, hein. Eu quero um Karambistia Slaughter. A Blaze. Mentira. Mentira, esse cara... Esse cara é macumbeiro, velho. Mano, esse cara é macumbeiro, velho. Que isso, mano? O cara é macumbeiro, velho. Pandão, pandão. Abra a Butcher lá. Butcher? Aham. Quatro vezes? Quatro. Rápido ou lento? Lento, lento. Que isso, mano? O cara quer outra Blaze e veio uma Blaze, tá ligado? Que isso, mano? O cara adivinhou as duas Blaze. Mano, o cara literalmente adivinhou as duas vezes que a gente viu a Blaze. E o site lagou. Tá, deu ruim, Selin. A Bitcoin tá trocando de preço. Deu ruim, Selin. Deixa o lacão aí. Deu ruim, Selin. Selin fez a gente perder 20 dólares. Dá calma, Cabo. Não, depois você perdeu 20 dólares. Ai, peraí. Ai, prendi meu pé aqui. Oi? Abre... Prendi... Prendi uma Lula Molusco. Tá. Quatro Lula Molusco, Cabo falou. Mano, eu prendi meu pé na... Na porra do apoio, tá ligado? Do Apeio. A gente era esperto, mano. Mas eu já o Tablaid já passou? Não, não é possível, não. Ah, Cabo, que desgraça de cal é essa? Cabo. Ai, eu, meu Deus. Que desgraça de cal é essa, Cabo. Porra, Cabo. Se querer querendo. Nossa, Cabo. Calma aí, guys. Vou transformar 12 dólares em 200. Agora a cal é minha. E o Monamento. Só vem. Só vem, minha filha. Só vem, minha filha. Não. Manos, eu vou... 21 centavos. Eu vou fazer o seguinte. 21 centavos. Eu gosto de Headline. E 21 centavos eu vou pegar essa Headline de 43 dólares aqui. Beleza? Só pra finalizar bem. Manos, é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Não tem por que eu arriscar, velho. Eu tô com duas Blaze no inventário. Comecei com 590. Eu tô com... Mano, eu tô com muito dinheiro no inventário. Deixa eu até contar aqui. Só pra finalizar. M9, escolhe uma GUT. M9? Kaze Harnet. Kaze Harnet. Beleza. Pra finalizar, M9 vai dar uma GUT pra gente. Ah, não veio. Foi muito rápido. É, foi rápido. Mano, é o seguinte. Pra finalizar, estamos finalizando aqui com... 670 dólares. 80 dólares de Profit. Duas Blaze. Bem top. Então é isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Utilize o código amigo aí. É nóis, velho. M9 é evidente, cara. M9 realmente evidente. E ele é... Parece que é dono do site. Porque ele sempre adivinha que a gente vai ganhar fazer o quê, né? É isso. Valeu. Falou. Fui. Dá um tchau aí, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Falou. Falou. Falou, acabou.